Oi! 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 Oi, mãe! Oi, mãe! Oi, mãe! Oi, mãe! Oi, mãe! Oi, mãe! Eu fui a Adid Juju. Eu vou te dar uma olhada como um filho. O que é que eu não me zé? Ô mãe, a senhora quer chá? O que é que tem nessa mala? Minha mudança. Eu vim pra ajudar com o bebê. Ah! Aqui ninguém tinha me avisado. Desse jeito o nosso pequeno vai conhecer a vovó. Claro. Ótimo.